Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica de uma misturinha pra você usar no momento da depilação pra evitar folicolite Sabe aqueles pontinhos que inflamam quando o cabelinho tá nascendo? Isso acontece muito porque principalmente quando a depilação é feita com lâmina com gilete, lembrando que gilete é marca mas quando é feito com uma lâmina de barbear, o que que acontece? O pelo é aparado ele é cortado ali, bem próximo a pele, e quando ele vai nascer essa pontinha que foi cortada tá mais durinha e ela vira e tenta entrar novamente na pele, as vezes até acontece, e quando isso acontece o que que dá? Inflamação folicolite, como fazer pra evitar que isso aconteça promovendo uma depilação mais delicada e fazendo com que esses fios nasçam, brotem nessa pele sem ferir, sem infeccionar, é esse o papo de hoje então já começa me dando aquele like bonito que assim você ajuda a divulgar o vídeo e a divulgar no canal, e caso seja novo ou novo por aqui já se inscreve pra receber todas as atualizações essa misturinha vamos fazer aqui e agora você vai precisar de um recipiente pra colocar aqui dentro um pouquinho, bem pouquinho isso que eu vou fazer pra usar no momento, caso você queira fazer pra armazenar e guardar por um tempo maior, pra você ir usando sempre que for depilar, também pode fazer eu vou fazer pra uma aplicação então eu vou pegar aqui o óleo de semente de uvas eu gosto muito de usar o óleo de semente de uva na pele também no cabelo, mas na pele porque ele tem ação antioxidante ele retarda o envelhecimento precoce também ele é bem nutritivo deixa a pele super macia e também os fiozinhos que vamos arrancar fora vamos cortá-lo perto da raiz mas você pode substituir o óleo de semente de uva por um outro óleo corporal que você tenha e goste também pode ser o azeite extra virgem o óleo de coco, enfim um óleo vegetal que você goste e que funcione bem na sua pele vai funcionar legal mais um dos meus preferidos esse aqui, ó semente de uva vamos colocar aqui umas duas colheres mais ou menos das de sopa aquela colher maiorzinha vamos colocar aqui dentro e a ele vamos acrescentar um sabonete líquido eu gosto de usar um sabonete neutro eu tô usando esse aqui, ó de bebê da Protex eu uso nos meus bebês esse sabonete é bem suave ele é livre de corantes álcools parabenos tem propriedades antisséticas e dele eu vou usar dois pumps apenas ó um dois pumps bem grandões agora a gente mistura esses dois muito bem tô misturando com o dedo mesmo porque eu vou usar ele todinho na pele não é mesmo? então pode usar assim mistura, dizer que você quiser caso queira uma colherinha também fica a seu critério e vamos usar também um pouquinho de água aí você pega um golinho de água coloca aqui dentro sem segredo, tá vendo? mistura novamente e a nossa misturinha está pronta isso aqui vai mudar a forma como você faz a depilação essa aí, depois que você começar a usar essa misturinha você vai ver assim por que eu não fiz isso antes? por que eu passei tanto perrengue? aí você vai pegar essa misturinha e ir na região que você vai depilar e aplicar olha, fica muito macio muito suave não faz aquele espumão assim não faz mas faz uma depilação macia a definição é basicamente essa fica uma depilação macia os pelinhos ficam bem hidratados bem nutridos na hora que você passa a lâmina você remove bem os pelinhos e a pele já fica hidratada já fica nutrida aí depois é só enxaguar e pronto você vai perceber como os fios nascem mais macios e a folicolite some essa misturinha pode ser usada em toda a depilação caso você queira usar no dia pós depilação também é uma boa ideia porque você vai deixar a região bem macia mesmo e vai estar sempre nutrindo a sua pele uma pele bem hidratada também vai deixar longe essa folicolite sem contar o cheirinho que é um espetáculo e a dica de hoje é essa eu espero muitíssimo que tenham gostado que te ajudem no combate a esse incômodo chamado folicolite se gostou compartilhe com seus amigos joga lá no grupo do zap usou e funcionou? me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber e eu te vejo nos próximos vídeos até mais e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.